Minha comadre dá minha consideração, vambora, vambora! Oxente, minha comadre! É, tá triste, compadre! Tá triste por quê, minha comadrezinha do meu coração encantado com sabor de chocolate? A barriga da gente tinha que ter um reservatório, compadre! Pra que isso? Tinha que ter muita comida boa, não vou se comer quase nada, compadre! Oxente, minha comadre do céu, não cabe mais nada não! Então, pede uma sacola, bota na sacola e leva pra sua casa, que amanhã você come! A mãe não é sabão do jeito que tava hoje não, minha comadre! Oxente, minha comadre! Me dá aqui, me dá aqui, deixa eu guardar pra cá! Vambora, minha comadre! Vambora, levanta, levanta, vambora, vambora, vambora! Levanta, que você... Minha comadre do céu! Você comeu tanto que engravidou! Que conversa é essa, vambora? Deixa o barriga aqui, minha comadre! Tu é buchuda, buchuda diferente de grávida! Oxente, eu pensei que era grávida, vambora! Segura aí, papo! Bora, 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 bora! Nunca mais eu não encargo com a ceia, nunca mais! Pois é, minha, nós já vamos, muito obrigada, viu? Não, mulher! Leva um pouco de bolo! Não, não precisa não, mulher! Não precisa não, que a gente vem comer assim! A gente tem que vergonha de levar! Mas tu comeu só um pedacinho aqui! Bora, vem que a senhora não viu comendo os outros! Bota mais, mulher! Não precisa não, dona Lúcia! O que é, minha comadre? Ela me deu pra me levar um pouquinho, compadre! Foi? Foi! Ô, minha comadre, o tanto de bolo que você já comeu ainda vai levar! Pra não fazer vergonha, eu tô dizendo que não precisa! Foi, dona Lúcia? Foi, aí eu falei pra ela levar! Foi, né? Ela é gente boa, compadre! É mesmo? Não como que nem você, não! Ô, minha comadre, não fala o que acontece comigo, não! Ela é uma pessoa tão boa! A semana toda, o mês todo, que ela tá se preparando pra ter esse evento! Pra dar bolo pra comunidade, compadre! Só pra comunidade, não! Pra quem quiser vir! É, tem minha comadre! Pois é, mas tá bom, né, minha comadre? Não ia levar, não! Tá bom, né? Não, bota mais! Ó, rir, compadre! Oxente! Tá bom, minha comadre! Tá bom! Botou demais, já, minha comadre! Ai, tá aí! Obrigada, dona Lúcia! Mulher, bota bolo! Não, tá bom! Tem toda que tá bom, mulher! Minha comadre, eu sei que você tá com vontade de pegar a mão um pedacinho! Eu lhe conheço, eu lhe conheço! Eu me arredo de tarde e amanhã, compadre! Hã? E, minha comadre, bota desse ali de puba ali, que eu quero ver ele comer dele também! Oxente, eu não vou botar, não, compadre! Ali só é puba! Ali é puba também! Aqui é puba, compadre! De puba! Pois é! E, minha comadre, bota um pedaço desse aqui, grandão! Pode ganhar, pode ganhar! Não tô parando, não, pô! Bora, tô com vergonha! Bora! É, minha comadre! Tá bom!